A gente trabalha com direito, filosofia e literatura. Temos feito, ultimamente, alguns bate-papos, algumas entrevistas, algumas conversas aqui com convidados especiais, gente, que têm interesses em comum, que também trabalham nessas áreas e que propiciam esse diálogo aberto, franco, entre vários olhares, disciplinas, campos de conhecimento. E essa noite não vai ser diferente. A gente vai ter aqui um bate-papo. Chegando já aqui, pessoal, boa noite, Arthur Prazeres. Grande Arthur, poeta Arthur Prazeres. Obrigado pela presença, Adriana Gama de Araújo. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Fiquem à vontade para participar, fazer seus comentários, perguntas. Enfim, a gente vai ter essa noite aqui muito prazerosa ao lado de uma pessoa que vocês vão conhecer hoje, que eu tenho certeza que vai trazer muita coisa bacana para a gente, para mim também, que eu vou aprender. Roberta Rendeira... Ó a promessa, hein? Oi? Ó a promessa. É a promessa. Eu queria falar, ó, prometeu demais. Prometeu, isso. Roberta Ribeiro, boa noite, Roberta Ribeiro. Roberta Ribeiro. Dendária, Roberta. É, seja bem-vinda aqui ao nosso canal, Roger Filósofo. Já estamos aqui do outro lado, da tela do vídeo. Vai compartilhar aqui o vídeo com a gente, a tela. Nada mais, nada menos do que a Demi Luiz da Silva. Aí vão perguntar, quem é a Demi Luiz da Silva? Calma, vou dizer para vocês agora mesmo, e depois vocês vão começar a saber por intermédio dele próprio, as ideias, as... As atividades, enfim, tudo aquilo que a pessoa opera, dentro de que área, e o que fazeres e não fazeres. Pois bem, o Ademi Luiz da Silva é doutor em História pela UFG, e professor da UEG, Universidade Estadual de Goiás. Ele tem pós-doutorado em Poéticas, Visuais e Processos de Criação. É vencedor do prêmio Cora Coralina, de 2002, e do prêmio Hugo de Carvalho Ramos, de 2014. Recebeu o troféu Goiáses, em 2013, e as comendas Medalha do Mérito Cultural, em 2015, e Medalha do Mérito da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Dentre outras coisas, que ele vai falar aí, se eu esquecer, caso tenha esquecido. E tem um canal também no YouTube, que eu recomendo aqui para vocês. O canal vocês acessam pelo nome dele. Escrevam Ademi Luiz da Silva, e vocês vão encontrar lá uma série de vídeos. Muitos deles são entrevistas com literatos, literatos, escritores, escritoras, poetas, romancistas, goianos, para quem quer conhecer um pouco mais de algumas peculiaridades. Outros vídeos que eu recomendo são os vídeos, para quem é da área de história, obviamente, que tratam sobre a introdução ao estudo das cidades. Aí é uma outra área de atuação do Ademi, que tem lá para você que está iniciando seus estudos. E tem o lado que nos traz aqui, essa noite, que é justamente a escrita criativa. Ele tem uma série de vídeos que começaram recentemente, já durante essa quarentena forçada que todos nós temos tido. e ele vem desenvolvendo lá uma série de capítulos, temas, temáticas, partes, sessões, dentro de uma lógica de exposição, muito acessível a qualquer pessoa, não só aos escritores que queiram qualificar-se, que queiram rever suas técnicas, seus fazeres, como aos estudantes dos cursos de letra, enfim. E é altamente recomendável, porque o Ademi lá mostra um didatismo, uma capacidade de explanação muito boa, sempre fazendo links, fazendo ligações com várias áreas, com cinema, com arte, com a própria literatura, com a cultura pop, de um modo geral, e tudo aquilo que envolve esses novos meios, essas novas mídias, sem perder o principal, que é o foco na teoria e nos exemplos, né? Então, ele tem essa capacidade de mostrar para você temas dentro da área de escrita criativa e, ao mesmo tempo, clarear ali para vocês, para quem, por acaso, não tem ainda muito conhecimento dessa área de estudos da literatura, para que você possa, de fato, entrar naquela disciplina e absorver o máximo possível. E, depois, dito isso, eu quero dar o boa noite aqui ao nosso convidado. Ademir, muito obrigado por ter aceitado. Eu agradeço, Roger, e tenho certeza que vai ser uma excelente conversa, porque falar com filósofo não é sempre, né? Com certeza. Tem um livro muito interessante, que talvez até te interesse, que é do Gonzalo Palacios, não sei se você conhece, é um filósofo peruano, ele é radicado no Brasil há muito tempo, né? Que se chama Como Fazer Filosofia Sem Ser Grego e Estar Morto. Então, que tem muito humor também, né? Sim, sim. Que às vezes falta, né? Que às vezes falta esse humor na filosofia, né? Exatamente. A seriedade. É, quero conhecer essa obra. Vou anotar essa sua sugestão. Armijo Palacios. Moro no Brasil há muito tempo, embora seja peruano, né? É um livrinho pequenininho, quase que de introdução à filosofia, né? E a ideia dele é exatamente essa, de mostrar é que você não precisa ser triste para ser um pensador sério. E é mais ou menos por esse lado aí que é o caminho, né? Sim, sim, sim. É melhor ser feliz do que ser triste, né? Alegria é a melhor coisa que é feliz do que ser triste. Exatamente. Então, Ademir, para a gente começar o nosso papo aqui de vez, agradecendo as pessoas que estão conosco. Espero que cheguem mais e aí a gente vai dar nisso aqui as nossas elucubrações. Então, Ademir, como foi que você começou na literatura, assim? A tua história com a literatura e depois com a academia e com os livros. Dá para contar para a gente qual é o seu trajeto até aqui? Bem resumidamente, né? Porque, como aquele começo de David Copperfield, né? Quem se interessa por minha vida, né? Mas, bem rapidamente, para não atrapalhar muito a conversa. Bom, eu publico aquela história, né? O garoto me interessava muito por literatura, né? Qualquer papelzinho que caía na minha mão, eu ia lá e lia. Aquela coisa do jornal que embrulhava a banana da feira. Que história é essa? Enfim, a literatura, a letra, no caso, nos atrai, né? Então, nós ficamos impactados com aquilo. Então, aí vamos atrás mesmo. E, assim, desde muito jovem, eu tentava ler bastante, né? Dentro das possibilidades, que eu sou de uma família de não leitores, não letrada, não tem muita aquela tradição e tal. Mas a gente vai indo, né? Bibliotecas públicas, da própria escola mesmo e tal. E, em um certo momento, eu costumo dizer que a criatura tenta ser criador, né? Então, lá no meio da adolescência, eu comecei a escrever quadrinhos. Inclusive, depois de muito tempo, né? Eu acabei produzindo um quadrinho profissional, que é esse daqui. Não sei se dá pra ver. Com clave. Com clave. Com clave, exatamente. Inclusive, eu até desenho também. E esse quadrinho aqui foi fruto do meu pós-doutorado. O desenho também, só que, no caso, esse traço aqui. Eu fiz o layout, mas o traço final acabou sendo do Rafael Cantos Rocha. O seu trabalho no pós-doutorado, o resultado final dele foi esse quadrinho? Foi esse, exatamente. Mas pulando etapas, então, retomando lá. Então, comecei a desenhar histórias de quadrinhos, muito inspirado em Disney, um pouco Maurício de Souza, até depois passei para Super-Heroes, aquela coisa toda. No meio da adolescência, comecei um romance. É curioso esse romance, porque eu escrevi em sobra de caderno. Sabe aquela coisa, acabou o ano letivo e sobra aquelas, sei lá, 20 páginas ali, eu pegava aquilo e escrevia. O resultado foi que ele está em uma série de cadernos em uma totalidade de 650 páginas. Ficou bastante extenso. Bem extenso. Ficou grande. Só que eu nunca publiquei esse livro. E não pretendo publicar. Porque é aquela coisa da obra da juventude, que eu acho que tem muita coisa ali que é bom não virar público. Porque tem aquela história de que o mau poeta publica seus versos de juventude. O bom poeta os rasga, os destrói. Eu não vou destruir, porque eu acho que é uma peça de arqueologia interessante. Vai ficar guardadinho. Mas logo depois de escrever um romance, no meio desse, eu tive a ideia para um outro, que ele foi sendo gestado aos poucos, que acabou resultando nesse, que é meu primeiro livro. É um romance chamado, olha, o nome é esquisito, Irudo Medicinalis, ou, o Irudo Medicinalis, para quem não sabe, é o nome científico do Sangsuga, aquele Sangsuga medicinal. Aí tem um subtítulo, ou carta aberta de um vampiro de brinquedo ao espectro de Orson Welles. Resumindo, é o seguinte, conta a história de um sujeito que ele é esquizofrênico, ele vê o espectro de Orson Welles, Orson Welles é meio que o grilo falante dele, né? Ele entra para uma tribo urbana que se veste de vampiro. A gênese desse romance, que foi quando eu vi uma reportagem no Fantástico, falando de uma tribo urbana de Nova York, que era exatamente isso. Ou seja, não é um romance de vampiro de verdade, não é isso, não é Crepúsculo, nada disso. Mas é uma tribo urbana que tem essa característica, eu aproveito para discutir a questão do gótico, a discussão do vampiro no folclore, no cinema, e por aí vai. Só que tem uma coisa, no meio da história, ele resolve roubar a Mona Lisa. Por isso, a Mona Lisa já foi roubada duas vezes, eu acho que vocês conhecem essa história. Aí, vão roubar a terceira vez. E a história, na verdade, é uma história de roubo, né? Então, essa tribo urbana vai tentar roubar a Mona Lisa. E esse romance aqui, eu terminei, eu escrevi ao longo da faculdade, que eu fiz faculdade de história. Terminando, eu coloquei um composto literário, que é o Cora Coralina, uma homenagem à poetisa Cora Coralina, que vocês conhecem. Ele foi premiado em 2002, já tem um tempinho aí, já faz 20 anos, daqui a pouco está fazendo 20 anos. E seguir, né? Colaborando na imprensa, por exemplo, esse livro aqui é comemorativo há 10 anos de ensaísmo de imprensa. É um arquivo de revistas em que eu juntei os textos mais polêmicos. Tem um deles que é engraçado, por conta dele eu fui exorcizado numa igreja protestante aqui da minha cidade. Posso contar essa história depois, se vocês quiserem. É uma discussão de eu queria ouvir essa história. Desse livro aqui. Mas, enfim, comecei a colaborar na imprensa, tal, eu nunca deixei de fazer isso, porque eu acho que é importante o intelectual, né? A pessoa de letras, tal, se coloca ali. Só que eu também nunca abandonei a universidade, né? Eu me formei em História com um TCC em que eu pesquisei o Itarturiano. Ele acabou resultando em vários artigos que foram publicados, tal. E, nesse meio tempo, eu vi alguns estudos interessantes sobre o personagem de Percival, que ele persegue ali o Santo Graal, e, geralmente, esse personagem é muito ligado à Ordem dos Templários. Então, esse aí foi o tema do meu mestrado e, depois, o meu doutorado. Isso aqui, na verdade, são dois livros. Esse aqui é o menor deles, que é o mais introdutório, que é uma breve história do tempo. História do templo, né? Isso. Que é uma brincadeira, né, com o título de uma breve história do tempo, né? Do Stephen Hawking. É uma breve história do tempo, é do Stephen Hawking. Sim. É uma brincadeira ali, talvez esse daqui mais introdutório é menorzinho, né? É mais a introdução do que é a história dos Templários, pegando mais os Templários portugueses, que é a Ordem de Cristo. Eu tenho o Templário aqui, se você prestar atenção, aqui atrás, aqui é ozinho. ali são os Templários, você coleciona, tem pessoa que você coleciona estátua de cavaleiros, né? Isso, eu também tenho essa ligação com os Templários, não conheço tão profundamente, mas conheço uma boa parte da história e me interessa. Eu até costumo brincar que toda conspiração que se preza tem que ter disco voador, pé grande e Templário. Se não tiver, não é uma boa conspiração. Não, não presta, né? Mas enfim, não presta. Eu fiz esse aqui resultado de uma parte da dissertação de minhas tradas, mas depois eu fiz um trabalho bem mais denso, bem mais volumoso, que eu não estou com ele aqui, que foi o resultado do doutorado, que foi publicado pelo professor Prisola, em que eu faço a relação dos Templários com a literatura, mostrando como foi construída a memória, que eu chamo de memória épica dos Templários, desde a criação de todos aqueles mitos que surgiram nas cartas de fundação, até a demanda do Santo Graal portuguesa, que tem ali uma presença dos Templários muito grande por conta do personagem Galahad, que o escudo dele é um escudo Templário, porque naquele momento os Templários eram muito importantes em Portugal, então tem essa relação bem direta. Mas resumidamente, aí eu tenho também uma posição em contos, esse daqui é o livro mais recente, que é uma coletânea de... Leitor de Orelhas. Brincando que eu só leio a orelha e já vou dar palpite do livro e tal. Uma coisa interessante, eu participei dessa coletânea organizada pelo Ítalo Campos, que é o Porquê Escrevo, em que alguns autores foram convidados a discorrer o que os leva a escrever e tal. E, de certa forma, a conclusão que eu cheguei é que cada parte, até meio que para concluir essa parte aqui, cada parte da minha produção tem um caráter, né? Então, eu atuo muito na internet e a internet tem uma linguagem muito própria, que é aquela linguagem, vamos brincar aqui da lacração, você tem que fazer uma coisa impactante para que as pessoas fiquem presas ali. A literatura já é uma coisa detida, né? Você não pode fazer um conto por dia, não. Tem que ter todo um trabalho ali e tal, inclusive, é o que eu procuro passar nessas aulas de escrita criativa. E a escrita acadêmica já é uma coisa mais formulaica, que você tem um caminho para seguir, mas que, ao mesmo tempo, você pode incluir elementos da ensaística, que tem uma grande tradição ensaística no Brasil, né? Para ser os grandes ensaísticos, que vai de Gilberto Freire a Sérgio Barthiolanda, o Bosi, ensaísticos espetaculares, né? Então, quer dizer, cada faceta tem mais ou menos um caráter ali. Eu brinco um pouquinho também de Odisval, no meu canal, que você fez a propaganda, eu agradeço bastante. Eu fiz alguns curtos de metragens que eu dirigi, inclusive, recentemente, por conta da pandemia, não estreio ainda, mas eu fiz um média-metragem sobre o GEM. O que é o GEM? É o grupo de escritores novos, que trouxeram a modernidade literária para Goiás. Então, eu procuro fazer essas coisas. Ah, e no Instagram, na rede social, eu faço um pouco de crítica literária, né? Algumas brincadeiras ali também, citando autores. Caso alguém queira me seguir, procure lá no Instagram, ademiluiz, com z, ademiluiz, com z, ponto, leitor cinéfilo. Aí você vai ver, caso interesse alguém aí, você vai ver algumas facetas desse trabalho que eu faço lá. E eu acho que para encerrar essa parte de apresentação, embora eu tenha um segundo romance que vai sair agora, na verdade, vai sair uma caixa com quatro volumes. Inclusive, tem um livro que eu acho bem interessante, talvez citá-lo, que se chama Brasil 17.1, em que eu procuro fazer uma trajetória de como que o Brasil saiu de um determinado ponto político, cultural, sociológico, mesmo filosófico, para o Brasil de hoje. Então, eu pego do Capitão Nascimento, o que significou aquele personagem, até o Capitão do Exército tornou-se presidente. Qual foi o caminho que o Brasil percorreu aí? Então, Brasil 17.1 vai estar nessa caixa, que deve ser lançada ainda. Junto com a segunda edição do Irudo, e o meu outro romance, que eu acho que é legal destacar, que ele chama-se Fogo de Junho, ele se passa em 2013, nas manifestações, e foi esse que ganhou algo de Carvalho Ramos, o panêmico de Carvalho Ramos, e que é uma prestação de contas de geração. Que a minha geração, aquele pessoal de 40 anos, que se reuniu naquele momento com o pessoal de 20. O que saiu daí? Então, a narrativa se passa naquele dia. Mas a última coisa, nesse ponto aí, eu colaboro com a revista Bula, então tem alguns textos lá, tem alguns até que chegaram a ter alguma repercussão, um sobre o Chaves, que eu brinco, dizendo que o Chaves, a vila do Chaves, o Chaves, aquele seriato, é o inferno, então cada personagem ali representa um pecado capital, então, por exemplo, o Chaves é a bula, por isso que ele está sempre com fome, o professor de Grapalhos, a dona Florinda, é a luxúria, por isso que eles nunca, eles nunca, chega às vias de fato, está sempre no café, o seu madruga é a preguiça, ele tem mais trabalho para não trabalhar do que trabalhando, enfim, é uma grande brincadeira, até para mostrar que nós estamos conseguindo transformar qualquer coisa em qualquer coisa, pode pegar, vamos falar, Peppa Pig, e transformar em uma teoria hermética, e por aí vai, mas é claro, é uma brincadeira com aquela coisa do limite da interpretação, acho que de linhas gerais, é meio isso, acho que dá para, daí a gente dá o pontapé. Vamos lá, muito bom saber dos outros livros, até porque também as pessoas que estão conosco aqui, e eu, inclusive, vou querer aos poucos ir conhecendo, Fiquei a te mandar alguns, mandarei. Vou mandar para você também o meu livro aqui, o Pedra do Chá. Ah, sim, interessei-me bastante. Poemas. Então, Ademir, a partir daí a gente pode começar a falar um pouquinho da escrita criativa, você já adiantou bastante, adiantou bastante não, você já colocou a questão já em foco quando trouxe essas noções da importância que é como você pode construir, desconstruir, transformar um texto, às vezes, que não tem uma, não é chamativo, não é tão interessante, ou uma história, às vezes, até de certo ponto um pouco pobre, ou sem muitas dimensões, muitas dimensões, em algo que tenha um certo impacto para o leitor, para quem vai se defrontar com aquela leitura. e fala para a gente um pouquinho mais sobre essa questão da escrita criativa, por que que hoje em dia nós notamos que há um crescente interesse das pessoas por ela, e lógico que, obviamente, que o maior interesse vem dos próprios escritores, das pessoas que têm um ofício de escrever, mas também tem gente que não escreve ainda, mas tensiona, almeja, tem vontade de escrever, e também começa a se interessar por isso. Por que que nesse momento a gente começa a viver mais isso, dessa necessidade de entender a escrita criativa? É porque a escrita não é criativa? É uma escrita burra? É uma escrita chata? O que que é? Assim, o Kassirer, ele tem uma teoria interessante que ele fala que o ser humano é um animal simbólico, e sendo animal simbólico, o auge da nossa possibilidade de expressão simbólica é na escrita. Não é à toa que, por exemplo, muitos consideram que o romance, ou mesmo o poema épico, você é poeta, você sabe bem disso, é o auge das possibilidades estéticas. O Schopenhauer defende que é a música, então, quer dizer, acaba ficando um pouco essa coisa meio polêmica, mas como o nosso foco aqui é literatura, vamos ficar com o pessoal que coloca que é a literatura. Então, eu acho que a literatura não morre por isso, porque a impressão que eu tenho é que todo mundo, em maior ou menor grau, ele quer se exprimir. Então, o que acontece? Você pega, digamos, os youtubers, que estão por aí, que estão na moda, reparem que todos eles têm livros. Ou seja, aquela ferramenta que ele usa, aquela ferramenta audiovisual, que muitas vezes dá para eles muito sucesso, não os tornam completos no sentido de ser um personagem cultural. O que eles querem, então? Eles querem dar esse salto mediante a escrita, que muitas vezes é até o Ghostwriter que escreve, nem eles lêem e tal, mas o objeto livre ainda é muito sedutor. E eu digo isso pelo seguinte, faça o seguinte exercício, vocês que estão me ouvindo. Se eu te perguntar, ah, você leu o livro tal, você vai dizer, não, eu li. Agora, se eu te perguntar, ah, não, você viu o filme tal, você vai parar, vai pensar, rapaz, não sei. A não ser que seja um, sei lá, poderoso chefão, você vai lembrar, mas se for um filme de menor monta, você não vai ter tanta certeza. Mas por que isso? Porque a nossa cultura, o nosso imaginário, a nossa representação, ela ainda é muito calcada na questão literária, na questão escrita. Por quê? Porque nós temos dois mil anos, dois mil não, quatro mil anos de história escrita, enquanto que a audiovisual, por mais rica e por mais interessante, por mais colorida e festiva que seja, tem pouco mais de cem anos. Então, eu acho que esse interesse para escrever é por isso. E reparem uma coisa também, inclusive, a autora do Harry Potter, a Rowling, tem um grande peso com relação a isso. há alguns anos, embora tenha um efeito colatural terrível, talvez você me permitiu até falar sobre ele depois. Pode falar. Mas a Rowling, ela mostrou que essa geração da internet, ela pode ler livros volumosos. Quer dizer, o Harry Potter, a série, o primeiro... Eu tinha aqui também, do Game of Thrones e... Também. Exato. A minha teoria polêmica é junto aos dois. A gente pode falar dela depois, se vocês não entenderam. Mas o primeiro Harry Potter tem 200 páginas, depois 300, depois chega a ponto de 400, 500 páginas. Ou seja, como você vai dizer que esse jovem que é ligado, conectado o tempo todo, não tem interesse em leitura? Ele tem. E esse interesse em leitura muitas vezes vai poder eventualmente fomentar o interesse pela escrita. A coisa do blog é isso. Existe aquela ideia de que o mundo digital ele é também por definição um mundo escrito. No seguinte sentido, que todo o blog e mesmo vídeos da internet vai ter ali a chamada, vai ter o texto de apresentação, ou seja, vai ter alguma coisa para ler. Só que aí gera o problema. Que aí é o grande problema. que é o seguinte, o Oscar Wilde dizia no século XIX, atentem, no século XIX, o nosso tempo lê demais para ser letrado. Ou seja, existe uma tendência muito grande a lermos bobagens ou perdermos tempo com literatura de baixa qualidade, aquela coisa toda. Mas nós temos o tempo todo lendo. E esse mundo audiovisual que nós estamos vendo hoje, de certa forma, é a exacerbação ao limite do que o Oscar Wilde via no século XIX. Que ele se referia ao quê? Aquelas noveletas que o pessoal lia ali para fazer tricôs. Água com açúcar, amor com açúcar. Exatamente. Ou seja, ele partiu daí para fazer essa discussão. Só olha, todo mundo aprendeu a ler que tem a ver também com o avanço de educação. Que aí já tem uma coisa com o ideário burguês e tudo mais. Mas esse avanço de educação possibilitou, ao mesmo tempo que a leitura fosse universalizada, mas junto disso veio, olha, a média de leitura é essa, que aí criou a cultura do best-seller, que é o sentido dado. Mas aí que dá. É muito difícil fazer um filme, respondendo a sua pergunta definitivamente para não ocupar tanto tempo com ela. Fazer um filme, mesmo que seja um filme amador para o YouTube, dá muito trabalho, porque exige um elemento técnico, às vezes nós não temos, aquela coisa toda. noções de edição e tal. Agora, todo mundo é capaz de escrever uma redação, de contar uma história com o começo, meio e fim, mesmo que seja uma história curta. Ou seja, muitas vezes nós não conseguimos expressar pelo audiovisual de uma maneira criativa, a não ser você falando para a câmera, mas isso pode ser suprido ainda pela escrita. Talvez, no meu entender, o interesse pela escrita criativa que está surgindo com muita força no Brasil veio disso. Eu tenho a impressão. E o meu curso, ele vem tentar atender algumas pessoas interessadas nessa discussão para não cair em armadilhas. Fundamentalmente, a minha ideia é essa, fazer um pouco de discussão teórica ali e dizer, olha, quais são as armadilhas que a escrita oferece, que pode transformar a sua escrita criativa no escrita, como você falou, muito bem, no escrita não criativa. Pois bem, e você tocou aí nesse assunto, que realmente é um fenômeno que a gente tem que estudar bem, mas você já apresentou o que leva a crer que, de fato, tem um público leitor que quebra um pouco a ideia de que a geração do audiovisual, que é do século XXI, que já nasce conectada, e, de fato, ela é uma geração que tem muito mais a atração pelo apelo do que é som e música, né, vídeo e música, vídeo e design, palavras e cores e velocidade, né, inclusive a velocidade da comunicação, né, Ademir, você vê aí, você falou dos youtubers, tem youtubers aqui que é como uma metralhadora, né, ele fala assim, olá pessoal, tudo bem, estou aqui, vamos falar, aí você vê aqueles caras falando sobre games, parece que eles estão assim a mil por hora, né, e o público que assiste eles também deve estar a mil por hora, porque ele passa aquela mensagem de uma forma muito ativa, energética, enfim, e aí a gente que mexe com a literatura parece que a gente está assim com o freio de mão puxado, né, naturalmente, pela própria essência, talvez a densidade das coisas que a gente debate, então também é um desafio para a gente quando vai sair do papel para a tela, né, do papel para isso que a gente está aqui, a gente trazer esse mesmo conteúdo, ou seja, falar de conceitos, teorias, autores, épocas, escolas, tendências, né, técnicas de escrita, criatividade, de uma forma que é o que você vem trabalhando, e eu percebo isso, e a gente também tenta de alguma forma, muito embora saibamos que é complicado, não é tão fácil, às vezes, para muitos até não, por isso que a gente tem aqueles professores que são a moda antiga, né, que chegam, e vão fazer, olha, no século XVIII, ou, aí parece que está em câmera lenta, mas sim, falando nesse sentido, que é uma, você mostrou aí que como Tolkien, como J.K. Rowling, e como o próprio Martin, assim, né, com livros calhamaços, né, com crônicas de, as crônicas lá, de Nárnia, também, durante o tempo, mostram que, C.S. Lewis, que a juventude, a garotada, os teens, leem isso daí, e às vezes leem com uma voracidade tremenda, né, eu tenho uma sobrinha que ela leu todos esses livros, aí ela tem, ela coleciona, e, enfim, isso para mim me deixa muito feliz, eu acho que te deixa também, porque a gente começa a ver que nem tudo está perdido para quem escreve, né, porque quem escreve pressupõe que a gente tem alguém que vá nos ler, né, lógico que eu não sei. Mas é aí que entra a armadilha, né, que eu ia falar. Exato, exato. Quer que eu comente a armadilha? Sim, pode comentar. É o seguinte, aproveitando que você me deu a deixa, né, levantou a bola, vou rebater. É o seguinte, é muito bom que a sua sobrinha, que os meus sobrinhos, meu sobrinho ainda é mais novinho, então ele não está lendo isso ainda não, está com 11 anos, o outro com 4, eles ainda não estão nessa fase ainda, mas esse pessoal da geração Harry Potter, né, eu observei o seguinte fenômeno, vamos ver o que você acha disso. A minha geração, nossa, tal, nós começávamos a ler por revista em quadrinhos, tal, depois nós passávamos para a coleção Vagalume, né, da coleção Vagalume, aí com seus trocentos fascículos, histórias muito interessantes, mas juvenis ao mesmo tempo, depois nós passávamos para alguma coisa um pouco mais densa, às vezes ali para o Marcos Rey, às vezes ali para o... Aí dá um salto, Zé de Alencar, Machado de Assis, e aí descobria os não brasileiros, um Oscar Wilde, um Edgar Allan Poe, e ia subindo, até chegar no Joyce, quem era de, vamos dizer assim, quem é mais do ambiente letrado, digamos assim, subia até o Joyce, o Proust, tal, o Kafka, o que eu observo nessa geração é que, ao mesmo tempo que esses autores contribuíram muito para provar que a questão da leitura é possível para essa geração, mas ao mesmo tempo eles criaram uma bolha e uma zona de conforto que é complicada, que é o seguinte, aquele jovem inteligente da nossa geração que se interessava com literatura, que passava por todas essas fases e ia passando cada vez se complexificando mais, e saía da coleção vagalume até chegar em James Joyce, numa caminhada quase que natural, hoje em dia para, para em que sentido? Eu entendo, eu vejo isso porque eu convivo com muitos jovens na universidade, coleciono no curso de história e no curso de arquitetura e urbanismo e também na pós-graduação, na pós-graduação o pessoal já chega com um certo vício, mas eu observo muito claramente na graduação, que é o quê? Os alunos chegam lá com 16, 18, 20 anos, todos eles leram Harry Potter e todos eles passaram para o Martin, o Guerra dos Tronos, quase nenhum deles saiu daí, o que eu quero dizer com isso? Eles conheceram aquele mundo de magia do Harry Potter, se encantaram com aquilo, se tornaram adultos e ao invés de procurar outras coisas para ler, eles ficaram na zona de conforto de uma versão adulta do Harry Potter, é magia da mesma forma, só que tem nudez, sexo e violência. O que acontece? E política? Eles ficam muitas vezes encantados com isso, com a complexidade que isso parece ter, que eles acreditam que é o limite da literatura, eles não passam disso, não tem interesse em passar disso, então o Martin acaba se transformando em James Joyce deles, que gera um problema, porque você tem uma geração que boa parte dela não está disposta a dar o salto para a maturidade estética, ou seja, aquele grupo que normalmente passaria para o Oscar Wright, o Machado de Assis, para o Joyce, não existe mais, pelo menos não enquanto massa, não enquanto grupo denso, claro que um ou outro vai acabar fazendo isso, mas a maioria da geração não. Isso é observável aos meus alunos, tanto que eles chegam muitas vezes com a questão da formação literária bem precária, mas ao mesmo tempo leu tudo isso, tudo isso, mas não tem uma noção muito clara do que seria, por exemplo, literatura contemporânea, as discussões sobre sociedade e tudo mais. Aquela coisa que eu até discuti na aula de escrita criativa de que o que define o romance não é a narrativa, o que define o romance é o tema. Muitas vezes eu consigo identificar isso por conta dessa armadilha que essa geração foi pega. A polêmica é essa. Pode começar a me xingar. É uma baita polêmica e realmente daria já uma outra live para ficar em cima dela porque esse itinerário que você trouxe é o que nós fizemos. Eu também estou dentro dessa... Nossa, para mim a coleção Vagalume foi uma verdadeira descoberta. Eu acho que eu me tornei eleitor muito por causa daquilo ali. Também. Uma boa parte das gerações que tem mais de 40 anos hoje, que tem de 40 para cima, talvez até um pouquinho menos, que passaram por essas etapas que você acabou de enumerar, tornaram-se, não vou dizer que todos, que a gente não pode generalizar, mas tornaram-se leitores melhores, vamos dizer assim, já estão prontos para ler qualquer literatura, desde a literatura infantil até essas outras mais complexas, de alta literatura, entre aspas, como o pessoal gosta de falar, que é outra polêmica, baixa literatura, alta literatura, e daria também na manga. Recentemente, eu descobri um cara que me respondeu isso, que eu sempre tive essa dúvida, se existe ou não alta ou baixa literatura, mas o maravilhoso Aldous Huxley respondeu isso e maravilhoso nesse livro aqui, a gente pode falar sobre isso se quiser depois. Ah, tá, sim, sim, eu adoro o Aldous Huxley, sou um dos leitores e fãs da literatura dele, admirava o mundo novo, né? E... Sim, sim, as portas da percepção e... Então, a gente fica a se perguntar, eu queria também para a gente ainda dar mais um passo dentro dessa colocação aí, é bom e é ruim, ou seja, é bom porque a gente vê que esses leitores de Potter, de Game of Thrones e do... do C.S. Lewis, por exemplo, eles evoluíram, eles queimaram uma etapa, contudo, você está falando aí, e eu concordo, eles ainda não saíram, ou talvez não queiram sair daí, né? Exatamente, o problema é não querer sair, na zona de conforto. É, eles não querem ousar um salto maior, eles não querem adentrar um mundo diferente, eles não querem, talvez, fazer um investimento mais pesado, né? que é uma leitura que vai te trazer outras tantas nuances, outros tantos caminhos que não só esse da imaginação, desses mix aí, que a juventude gosta tanto, de temas, e que exploram, como você falou, explora muita violência, nudez, sexo, né? Que aí também já, sem querer ser moralista, mas se nós fôssemos caminhar por um outro lado, a gente poderia até perguntar até que ponto isso é enriquecedor para aquele leitor, né? Para esses jovens? Essa coisa do sexo da violência, eu vejo da seguinte forma, o problema não é, na verdade, para quem se interessar por isso, eu escrevi um artigo, que inclusive, na época, foi bem polento, chama-se O Mal de se Sentir Inteligente Lendo Harry Potter e Harry Strong, um artigo publicado na revista Bula. Mas a grande questão nesse caso, é o seguinte, é porque é o sexo e a violência como embalagem e não como reflexão. Por exemplo, quando nós vemos o sexo e a violência no Flipboard, por exemplo, no Complexo Portnoy, é uma reflexão sobre o ser humano. Ali não, ali é uma embalagem para que você torne a narrativa chocante. E é esse que é o problema, porque você toma isso como uma coisa complexa que na verdade não é. É como coisa do pastel de vento, né? É, é. É verdade. Ou seja, é mais um elemento, é um ingrediente para encher página de livro, para tornar o livro mais rolososo. Aqui tem uma história, tem uma trama e no meio eu vou colocar aqui uns elementos. Agora é a hora do sexo, agora é a hora da violência, agora é a hora, de novo, de voltar para a história. Exatamente. tanto que o Roth, a Naismin, tem coisas pesadíssimas, mas ao longo do tempo são extremamente complexas e discutem o espírito humano, que muitas vezes esses livros, embora até tente, não chegam. Até porque muitas vezes não é o objetivo, o que eles querem é fazer é uma aventura. Agora, o leitor não pode ficar nisso, apenas na peripécia. O leitor tem que dar o falto, pelo menos eu acho. Eu também concordo, eu sou dessa mesma posição. E aí, envergonhando por esse caminho, eu queria te perguntar qual é a tua percepção a respeito dessa literatura contemporânea, já que a gente está falando também já dela, aí você pode trazer algum outro elemento que você tenha em vista, brasileiro ou não. E, por exemplo, e aquela literatura que é a literatura, eu vou chamar aqui, eu vou usar um termo meu, literatura de nicho. Então, aí você pega assim, como essa daí, que é um nicho, você pega a literatura de aventura, enfim, essa questão do imaginário, desses mundos mágicos, aquela questão de literaturas com assinatura de minorias, digamos, literatura para mulheres, só feminina, ou literatura afro-brasileira, negra, como é que você vê essas questões aí, qual é a contribuição real desse tipo de literatura para os leitores? Eu já entrando numa polêmica, eu sei que você é polêmico, eu sei que você é polêmico, eu sei que você tem que rendem alguns bons problemas, mas vamos lá. Exato. Eu acho o seguinte, sempre houve essa literatura de nichos, como você diz. Agora, o que sobrevive? O que sobrevive é o que tem qualidade, por exemplo, nós podemos pegar Cabana do Pai Tomás, por exemplo, por que sobreviveu? Porque é um grande livro, mas se você pegar na narrativa básica ali, é uma narrativa sobre a questão do básico, sobre o escravo, né? Mas é só isso? Não, não é. Não, é um grande livro. Então, eu acho que aquela literatura de nicho, aquelas obras, digamos assim, que dentro da literatura de nicho conseguem dar o salto estético sobrevive e se torna algo maior. Por exemplo, a Toni Morrison, ela poderia ser catalogada como uma autora feminista da causa negra, mas ela não é isso. Ela é uma coisa muito maior. Por quê? Porque ela é uma grande escritora. Agora, se você vai fazer uma seleção de autoras que trabalham essa coisa de sintetismo, ela vai estar inclusa. Só que ela vai estar inclusa por uma questão de lógica quase que de carimbo ali. para você poder... Vamos colocar ela na estante tal que é mais fácil de ser identificada. Agora, é muito maior que isso. E como que fica a separação? Aí entra a questão do tempo. Nós estávamos, antes de começar, falando sobre o Harold Bloom, até você trouxe o livro. Harold Bloom. Esse que é o livro de Gênio, e ele tem também o Cânion do Ocidente e tal, e tudo mais. O Harold Bloom fala muito claramente sobre essa questão de que o papel da crítica é, de fato, ver o que tem valor e o que não tem valor estético. Ou seja, pensemos, por exemplo, no século XIX do Brasil. Tinha centenas de autores. Agora, quais são aqueles que sobreviveram? Ou são autores que tiveram, vamos dizer assim, ajuda política para a coisa, que é o caso, talvez, um pouco do José Zelenkark, que embora tenha qualidades, mas ele sobrevive mais como o cara que não criou, mas que ensinou o Brasil a escrever romances, vamos dizer assim, e tal. E tem aqueles que são de extrema qualidade, gênios mesmo, tanto que o Harold Bloom inclui aqui, que o Machado de Assis. Ou seja, eles sobreviveram porque são eternos, né? Então, essa literatura de nicho ajuda a vender e a rotular. Agora, o que vai ficar e o que não vai ficar vai depender pura e exclusivamente da qualidade estética. A literatura que quer ser, vamos dizer, partidária, pura e simplesmente, não sobrevive. De forma alguma. Passa 15, 20 anos, é totalmente esquecido. Embora, muitas vezes, possa ser muito consumida num certo momento. Por exemplo, dois exemplos. Quem se lembra dos livros engajados do Jorge Amaro? Ninguém se lembra. Nem ele mesmo se lembrava, né? Mas todo mundo se lembra da fase dele da sensualidade e que tem coisas muito boas, né? Excelente. Tieta, muito bem escrito. Gabriela, Júbia Barra, tantos milagres, coisas maravilhosas, né? Exatamente. E que tem um elemento narrativo muito sedutor também, quer dizer, não é um best-seller, mas tem a sua substância ali. Mas ninguém se lembra dos livros políticos dele. O próprio Ferreira Goulart também, que eles tiveram uma certa fase da vida que ele escreveu Cordel, mas porque ele estava envolvido com política partidária, coisa da UNE ali. E ele mesmo falava, não, gente, isso não é literatura, eu fiz, eu tenho uma questão política, pode ter uma certa graça, mas não é poesia de fato. É isso, ou seja, os próprios autores, quando você é sério, você percebe que isso não é algo que vai ficar, né? O que fica é o que está em base sólida de estética. Fundamentalmente, desimporta o rótulo. Embora você possa ser rotulado também, como é o caso da Toni Morrison, mas ela está muito acima disso. Ela demonstra essa qualidade que você falou, que é justamente o que tem de universal na literatura, né? Aquilo transcende a época, o momento, o público que queria aquilo ali, ou para quem você eventualmente escreveu, como você bem falou aí, às vezes o momento te impele a escrever dentro de uma linha, dentro de uma matemática que está sendo muito vendida, ou que tem a questão mercadológica mesmo, né? Mas a verdadeira literatura realmente tem que ter essa riqueza, né? Da estética, de um algo a mais que não está apenas no momento, né? Naquela produção ali, naquele recorte temporal, né? Como você mostrou. O que não impede que o autor ele possa usar, vamos dizer assim, a coisa da literatura de gênero. Por exemplo, o Aldous Huxley, ele é um autor de romances dramáticos, o contraponto é isso, que fala sobre aquele ambiente literário, tal. Mas, por exemplo, quando ele faz a sua obra-prima, é quando ele vai para o romance de gênero, que é o Adivinavundo Novo, que é uma ficção super clássica. Só que ele pega o gênero para transformar em uma coisa além do gênero, né? Foi, foi. Verdade. Verdade. Inclusive, é uma obra que ela deve ser revisitada, né? Eu já li umas três vezes. Quero voltar a ler agora, assim. Tem algumas obras, Ademir, que eu, de cinco em cinco anos, dez em dez anos, eu retomo, né? Eu, a primeira vez que eu me admirava o Mundo Novo, eu devia ter, sei lá, 22 anos, 23. E para mim, foi um negócio maravilhoso ele falando de Shakespeare, né? Falando do cara que lia o Selvagem, que lia, né? Eu, pô, esse cara Selvagem é o meu personagem, né? Eu adoro ele, porque ele é um cara que não é daquela sociedade formada no tubo de ensaio, vamos dizer assim, né? Ele é o cara que foi parido, né? Por um processo normal, antigo, a moda antiga, o pai e a mãe dele tiveram relações, ele nasceu, e aí aquela sociedade que é dividida em castas e tal, e é o cara que lê, né? E que está fora ali daquele, parece que ele realmente está num mundo diferente. Então, lembrando, né? Tem autores que você tem que retomar, né? Tem que reler, reencontrar. O Huxley é um desses. Ademir, nós vamos aqui para algumas leituras aqui, de participações. A Adriana Gama de Araújo falou que é uma literatura de entretenimento, eu acho que quando a gente estava falando daqueles nichos, né? O público quer aquilo que diverte, instiga, mas não questiona a existência, a sociedade. Não traz provocações que levam à busca de outros conhecimentos. Perfeito. Perfeito. Mas comentando rapidamente cada uma das perguntas, se você me permite, eu concordo totalmente com ela, mas o grande perigo, para além disso, é criar uma falsa sensação de reflexão, que eu acho que aquilo que nós falamos gera. A criança saiu do Harry Potter, tornou-se adulto, foi para a Guerra dos Trontos, ela tem política. Ah, então eu estou fazendo uma discussão política. Qual o peso dessa discussão política? Ou seja, pior do que você não querer dar o salto, é você pensar que deu o salto e não deu. Perfeito. 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 É mais uma dessas armadilhas, né? Dessas ciladas aí. Realmente, não houve essa superação dessa etapa. A Roberta de Ribeiro, obrigado, Roberta, pela participação, colocou aqui que o que sobrevive é Don Quixote, Guerra e Paz, sendo em solidão, falando de clássicos, né? Exatamente. Perfeito, Roberto. Outros serão esquecidos, né? Depois de algum tempo, como o professor falou, acabou de falar, inclusive, de grandes autores, como o Fergular, no caso da poesia, e o Jorge Amado, que também no romance. ou seja, a Gabriela vai ficar, os livros dele sobre a luta operária, ele mesmo achava que não, porque ele escreveu movido por um sentimento político, não por um sentimento literário. E é interessante, quando ele fez isso, ele uniu as duas coisas e gerou um grande livro, que é o Capitã de Areia. Ali tem um sentimento político e tem um sentimento literário. Qual foi o resultado? Um dos melhores livros dele. Até hoje, eu gosto muito do Capitã de Areia. É muito bom mesmo. Aí ele conseguiu unir esses dois elementos, né? Uniu, exato. O difícil é isso, né? É, é mais difícil. Porque, de fato, por que eu fiz essa pergunta dessas literaturas com assinatura, ou de minorias, ou de nichos específicos? Porque ela é a literatura, obviamente, também. Tem lá suas qualidades, tem seus pontos positivos, mas ela acaba se limitando pela própria proposta, né? Do que é aquilo ali. Por exemplo, eu não imagino um grande escritor, uma grande escritora, que fique sendo panfletária a vida toda e ele possa, com isso, construir uma grande obra, né? A própria história da literatura já nos tem mostrado isso, né? É difícil. Você não vai ver um escritor que vai se tornar um ícone escrevendo literatura panfletária, seja para lá, para o que for o panfleto, né? Seja a questão ideológica, política, seja religiosa, sei lá. Então, de fato, não tem como, né? Ele acaba assinando a sua condenação, o seu decreto de morte, né? Exatamente. Agora, Ademir, passando aqui para outro ponto, quais são os seus gêneros preferidos, o que você gosta de ler ou o que está lendo atualmente? Ué, o livro mais recente que eu li é aquele que eu te mostrei do Huxley, que chama-se A Situação Humana, inclusive ele dá aquela resposta com relação à alta e baixa literatura, porque eu não tinha pensado nisso. Porque isso é muito polêmico, vou até dar essa cancha aqui. Vou falar disso agora. Pode falar, pode falar. Eu gostaria também de entrar nessa polêmica, dar uma paixa literatura. Isso aqui, na verdade, esse livro são palestras que ele deu sobre diversos temas. Então, por exemplo, ele fala sobre ecologia, sobre linguagem, sobre arte e tal. E no texto sobre arte, ele diz o seguinte, que nós podemos separar uma obra de arte que tem valor estético como uma obra de arte. que tem valor estético, mas como uma obra de arte inferior pelo número de elementos que ela trabalha. Então, por exemplo, ele fala de uma cansoneta popular na Inglaterra. Ele dá o título, lá da cansoneta e tal. Olha, essa é uma bela canção, portanto, dentro do que ela se propõe, é muito boa. porém, quando você compara com Shakespeare, quando você compara com Hamlet, Hamlet tem tantos elementos a mais compostos pelo autor e que tem uma lógica interna e que foi bem construída que a torna uma obra de arte superior àquela. Ou seja, ele diz o seguinte, para você definir o que é superior e inferior em arte depende não da proposta, mas depende do número de elementos estéticos que foram articulados. Eu achei essa resposta espetacular. Eu nunca havia pensado nisso. Era perfeito. Perfeito. Ou seja, é uma questão de elementos de composição. Então, por exemplo, por que Guerra e Paz é tão grande? Não porque ele é um romance gigantesco, mas porque ele tem tantos temas e tantos elementos pensados do tema que vai desde a história até a própria situação humana que a torna uma grande obra. Então, Aldous Huxley e a situação humana. Livro espetacular. Esse aqui é o último que eu li. Agora, o que eu estou lendo atualmente é o Enclausurado, que é um romance do Ian McEwan, que é curioso. Eu falei de Hamlet agora, que, de certa forma, o começo da narrativa é inspirado em Hamlet. E ele tem um elemento, vamos dizer assim, vanguardista, que o narrador é um feto. Então, é um feto que está narrando as sensações que ele tem dentro da barriga da mãe. Fazendo a narração. Exato. Aqui, por isso, ele está enclausurado, ele está enclausurado dentro da mãe, do ventre da mãe. Exatamente. E uma história assim, sem dar spoiler, porque é só o começo do livro, faz uma referência à Hamlet, que o feto é Hamlet, o pai é o rei Cláudius, e o rei Hamlet também, e o tio é o Cláudius, e a mãe é a Félia. Ou seja, é a coisa lá da trama para assassinar o pai, e o feto lá dentro, sabendo. Mas isso é só o começo da história, depois a coisa se desenrola para muito além disso. então, estou lendo, recomendo. É um autor que eu gosto muito, o livro preferido, né, que eu, dele e tal, meu, é aquele, é Polar. Ele faz uma discussão muito interessante sobre aquecimento global, a maneira como isso, muitas vezes, é tomado para fazer proselitismo político, e para colocar em agendas para ganhar dinheiro, tal, então, ele meio que discute como que uma agenda, que é uma agenda muito importante, foi partidarizada, e tal, e aí é uma comédia, muito engraçado, chama-se Polar, perdão, Solar. Sim. E cinema e música, qual é essa relação que você vê, ou qual a importância de nós que estamos dentro desse mundo, né, literário, de a gente continuar ou precisar, ou se é preciso ou não, ou qual a importância disso, até como também uma forma de retroalimentação, né, há pouco eu escrevi um artigo falando sobre a história da literatura, que de alguma forma tem um laço com a história da música, né, durante muito tempo, por exemplo, aí eu fui pegar a poesia, mostrar que os aedos, eles cantavam, né, contavam cantando, né, e aí eu volto para cá, para a música, e para uma outra arte que não existia, lógico, na antiguidade, mas que é moderna, que é o cinema. Qual é a importância, desse diálogo, literatura, cinema e música, ainda hoje, nesse contexto todo aí, de vida digital, de velocidade? É, assim, o cinema, ele é uma arte muito particular, que, inclusive, eu sou um cinéfilo, tanto que no Instagram, eu até comentei, né, no meu Instagram, é ademirluiz.leitorcinéfilo, cinéfilo, então, a ideia ali é discutir literatura e cinema mesmo. Então, literatura é o que eu faço com certa seriedade, quando eu escrevo, eu escrevo com seriedade. Quando eu faço meus filmes, como eu sei que eu não tenho nem equipamento, e talvez não uma formação, eu faço meio que brincando, aquela coisa toda. Mas eu assisto o filme com muita seriedade, né, por exemplo, quando eu vejo alguns filmes que me irritam, né, eu fico furioso, né, eu vou dar um exemplo aqui, essa continuação do Bird Hunter, Bird Hunter 2049, eu fiquei ofendidíssimo, eu achei muito ruim, porque pra mim destruiu um clássico, destruiu, destruiu, foi péssimo, 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 e foi muito louvado, porque ele é muito bonito esteticamente e tal, então o cinema tem um pouco dessas armadilhas que a literatura não tem. Já que o negócio aqui é polêmico, eu vou lançar outra polêmica, pra responder a sua pergunta. Por que que todo mundo hoje em dia é crítico de cinema? Porque é fácil, se você resolver, é fácil entre aspas, entenda o que eu quero dizer, se você tirar alguns meses da sua vida e você assistir, digamos, 100 filmes fundamentais, você vai ler todos, vai ver todos os filmes, vamos dizer assim, importantes, né, digamos, que vai de Sérgio Leone, Acobola, Scorsese, Chaplin, aquela coisa toda. Não precisa passar muito disso, não. é você ler, digamos, uns 30, 40 livros de teoria do cinema, vai Jean-Claude Bernardet, Pauline Cael, esse tipo de coisa, que é a base mesmo. O Eisenstein, o livro de teoria dele, e tal, então você se torna um especialista. Agora, tenta fazer isso com literatura. Uma vida não basta. Uma vida não basta. não dá, não dá, tem que ter duas ou três encarnações. Exato, não dá. Então, o Eliajo, Caetano Veloso, é um cara que eu admiro muito, ele falou uma coisa interessante, ele dirigiu um filme uma vez, não sei se quem já viu, chama-se Cinema Falado, e é um filme muito interessante, eu acho que eu sou a única pessoa do mundo que gosta desse filme, eu tive o odiado por todo mundo. Ele é meio mal feito, uma coisa estranha ali, mas é uma proposta estética interessante, na minha opinião. E nos extras, o DVD do filme fala assim, gente, por mais que o cinema seja sofisticado, por mais que você tenha vanguardistas aí, o cinema é uma arte popular. Se você não gosta do filme, você se livra dele em duas horas. Assistiu, não gostei, duas horas. Agora, quando você pega um livro, mesmo o livro fininho desse aqui, você fica nele o dia todo, no mínimo. Quer dizer, tem um peso muito diferente. Só que tem uma coisa que é importante também para levar em consideração, que é o seguinte, o cinema já construiu obras de arte tão ou maiores ou equivalentes às obras de arte de qualquer outro tipo de arte, que vai de pintura, à literatura e tal. Por exemplo, 2001, a Céu no Espaço, ali tem tudo. Tem artes visuais, tem música, tem tudo ali. É um ajuntamento de coisas. O cinema, a grande questão do cinema é que é a grande arte da modernidade, que junta tudo, inclusive o manifesto da modernidade é isso, a ideia do cinema como a sétima arte, por ser a última até aquele momento, e é a que junta todos. Tem literatura, tem escultura, que é o cenário, a arquitetura, que é o cenário, tem o movimento dos atores, a interpretação, tem o roteiro, que é literatura, e tal, junta tudo. Então, por juntar tudo e por ser próprio de uma época muito rápida, e aí a gente vai para o Robsbaw, o breve século XX, o século XX foi muito rápido, então, de certa forma, o cinema alcançou o limite da linguagem muito rápido. Eu acho que é muito difícil você conseguir fazer uma coisa realmente inovadora com o cinema hoje. E a maior prova disso, sabe o que é? 3D. Pensa no 3D. O 3D, ele é basicamente, até hoje, jogar coisa na cara do espectador. Quase nenhum filme trabalhou 3D esteticamente. Vou dou três exemplos aqui, Avatar, o Gravidade e o Cabrê do Scorsese, que tiveram elementos de uso do 3D como estética. O restante, e nem foi muito sofisticado assim, o restante é jogar coisa na sua cara. Ou seja, a maior inovação técnica que o cinema ofereceu nos últimos anos não contribuiu para a estética. É fundamentalmente uma inovação técnica. Agora, pensa nessa história da literatura. De Homero até James Joyce. Olha o caminho que se percorreu até você chegar no limite da linguagem. Foi uma coisa completamente diferente e num ritmo completamente diferente, inclusive de maturação das obras. Nós tivemos todo o século XIX para criar romances os balzacianos, os Tolstói, Dostoiévski. Olha, o romance clássico de narrativa é isso. O que possibilitou que o James Joyce fizesse os experimentalismos que ele fez. No cinema foi o inverso. Repare que lá no comecinho já houve experiência. do que é hoje. Era muito mais. Exato. Hoje, na verdade, está tudo muito enquadrado, está muito junto de um padrão assim, pobre, né? Pobre. Sim. E repare uma coisa. O que era no começo do século, aproveitando que você falou que é uma observação muito inteligente, o que era o elemento mais vanguardista? Era você contar uma história sem contar a história. Pegamos o exemplo aqui do Cão Andaluz do Luiz Bunoel, que é uma coisa onírica, um sonho e tal. Imagens sobrepostas que não têm muito sentido em si e tal. Eles mesmos admitiam isso. O que isso virou? Virou videoclip. A base do videoclip é isso, né? É uma série de imagens que não têm uma conexão. E olha só que curioso. Primeiro isso, né? Que a coisa que era mais vanguardista virou a linguagem mais pop, digamos. E o que tem de curioso? Quando o Michael Jackson apareceu nos anos 80, e falaram, olha, Michael Jackson inovou o clipe. Por quê? Porque ele contou uma história. Ou seja... Thriller, né? Thriller. Uma história. Na verdade, era quase um curta-metragem, né? Quase um... Exatamente. Ou seja, a inovação era voltar para o básico. Exatamente. A inovação era voltar para o básico. Ou seja, ele contou uma história. Olha que estranho, ele contou uma história. é curioso como funciona a mente humana, né? Mas aí que está. O cinema, ele pode dar contribuições espetaculares, né? Só que o cinema tem isso, assim. Nós temos que tomar muito cuidado porque o cinema é muito sedutor, né? Mas eu sou cinéfilo, né? Eu estou sempre disposto a perdoá-lo. Agora, você falou uma coisa que eu quero tentar tomar, que é o seguinte, aquela coisa da velocidade, né? Tem um teórico do cinema, que é o Jean-Paul Bernardet, que ele fala uma coisa que eu acho bem interessante se você pegar um filme de ação, vou pegar um filme de ação, dos anos 50, dos anos 80, até os anos 90. 70. 70. Todo o Bullitt, é aquela cena de perseguição. De perseguição, né? É. Steve McQueen. Steve McQueen, né? Genial Steve McQueen. É, quando... Ah, o Steve McQueen, eu me lembro muito dele do Papillon, né? Papillon. É muito clássico. Maravilhoso. Papillon, Henrique Chagliere. Clássico, Henrique Chagliere. Mas olha só, o que o Bernardo fala? Ele fala assim, você pega esses filmes de ação, que eram filmes rápidos, sempre foram rápidos, só que cada um na rapidez do seu tempo. Por exemplo, pega um duelo de capa-espada nos anos 50, era bem mais lento. Você pega nos anos 70, a velocidade do Bullitt, 70, 90, tal. O que ele repara? Se você chega nos anos 2000, quando você vê, por exemplo, a briga de robôs e transformers, você não consegue entender nada, porque a velocidade é tão rápida, né, que o nosso olho não acompanha. Mas o que acontece? Isso é uma obra criada para o público de hoje, que os nossos olhos, que são noventistas, noventistas, tal, não foram treinados para ver, então a gente não consegue entender o que está acontecendo. A gente sabe que tem uma briga ali, né, mas o que está acontecendo de fato, nós não sabemos. um detalhe que ele dá também para a narrativa, isso é bem interessante, ele mostra o seguinte, até os anos 90, quando você, em cinema, você fazia um personagem ir do lugar A para o lugar B, o que você fazia? Ele saía do lugar A, mostrava ele andando pela rua e chegando de frente ao prédio do lugar B. Agora não, agora o personagem fala, ah, eu vou encontrar fulano, cena seguinte, ele já está com fulano. Ele já está lá. Ele deu um salto quântico. Ele deu um salto quântico. Ele deu um salto quântico. Porque na cabeça do espectador de hoje, ele não precisa de ter esse caminho sendo percorrido para entender o que aconteceu. Então, não é necessário mais isso. Ou seja, as nossas conexões mentais estão muito mais rápidas, só que o que acontece? Essa velocidade, muitas vezes, atrapalha o quê? Atrapalha a articulação de ideias. Por quê? Porque no caminho de A até B, como era feito antes, mostrava, por exemplo, a dificuldade do personagem chegar até lá. Agora não mais. Fica parecendo uma novela das oito, aquelas novelas da Clorapérez, que o pessoal mora lá na Arábia, e vem com uma viagem para a Arábia e vai com uma hora depois de entrar. Duas horas, né? É Ponte Rio, São Paulo, entre Brasil e Arábia. Aí o cara vai, volta, vai, volta. Exatamente, exatamente. Devia ser também bem barata a passagem aérea, né? Porque toda vez, devia ser barata. passagem em promoção constante. Mas essas questões, questões do cinema, e a gente vai retornar a elas. Eu vou ler aqui uma participação da Adriana, nossa Adriana Gama, de Araújo. Muito obrigado, Adriana, pela presença até agora conosco. Ela retoma algo que a gente falou ainda há pouco, Ademir, falando sobre aquela questão da literatura feminina e tal. Ela coloca o seguinte, como tratar de problemas raciais, da luta feminina, ou outras questões de minorias, que são de fato históricamente excluídas, sem ser taxado de panfletário. Uma questão aqui. Eu acho que é aquilo, é você não ter isso como seu primeiro elemento. Por exemplo, se você me permite, eu vou retomar um elemento que eu falei na minha penúltima aula de escrita criativa, falando sobre a questão do romance. Eu até já citei rapidamente aqui. O romance, vou supor que você seja uma mulher interessada em fazer um livro sobre mulheres, para discutir a questão da mulher. Você vai criar uma narrativa que vai colocar esses elementos, só que para que você faça um romance e não um folhetim, porque são coisas diferentes, porque o folhetim é você contar a historinha, tal, né? O personagem A, conhece o personagem B, esse caso, não tem filhos, e é isso. O romance não é isso. O romance, você tem que ter um tema que vai discutir a humanidade. Então, o que acontece? A pessoa interessada em contar essa história, ela pode falar o seguinte, olha, então, o meu tema é discutir a mulher como um personagem complexo que está, que passa por sofrimento, que passa por problemas, que passa também por vitórias, por superação, aquela coisa toda, ou seja, um personagem complexo que está discutindo um grande tema da humanidade. Então, por exemplo, solidão. Então, você pode discutir a condição feminina e todo o sofrimento que ela envolve, talvez a questão de violência, aquela coisa toda, mas a partir de um grande eixo temático, que é a solidão. Isso vai gerar um romance. Mas se você chegar e falar assim, eu vou escrever um romance para mostrar a minha personagem sofrendo, apanhando, sendo maltratada, tal, e depois ela vai dar a volta por cima e vai derrotar o marido canalha, né? Isso é um folhetim, isso é um romance. Então, portanto, literariamente, por até existir enquanto, vamos dizer assim, uma peça literária. agora, vai ser literatura com L maiúsculo? A questão é essa, para ser literatura com L maiúsculo, tem que ter o grande tema. Vamos pegar um exemplo aqui. A Cor Púrpura, que é outro romance americano, que discute a questão da mulher negra americana. A Cor Púrpura é uma obra espetacular, mas não é porque fala, porque conta a historinha folhetinesca de uma menina que sofre na mão do marido, não é isso. O grande tema da Cor Púrpura é a relação que se forma entre duas mulheres, ou seja, o tema ali é até onde a amizade pode ir e qual é os elementos e os caminhos de complexidade que essa relação tem. Agora, o que acontece em torno disso, a autora faz o que quiser, agora, o que dá riqueza para o Cor Púrpura é essa temática que foi trabalhada brilhantemente, ou seja, na minha opinião, posso estar errado, você pode até fazer uma literatura temática para defender causas, só que a causa não pode vir primeiro do que o espírito humano, porque o que vai determinar o peso literário de uma obra é o que de humano tem nela, e o que de complexo e de interessante e de altamente discutível pode dividir isso, ou seja, primeiro vem o tema e depois vem a narrativa, depois vem as peripécias, ou seja, preocupe-se com o tema, o tema pode ser isso, mas ele não pode ser ancorado numa narrativa exageradamente folhetinesca. Muito bem, interessante de ser em cinema disso, Roger, por exemplo, o encoraçado Potemkin do Eisenstein, ou seja, qual era o objetivo dele ali? Festejar a Revolução Russa, só que se ele fizer o seguinte, olha, eu vou fazer uma coisa aqui, panfletária, para mostrar como a Revolução Russa foi ilegal, teria sido um filme menor, o que ele fez então? Ele fez um filme sobre o fato de que o espírito humano é inquebrantável, diante da injustiça as pessoas vão se levantar, então o tema do filme é isso, não é? E é claro, usa ali a história da rebelião de Odessa, antes da Revolução Russa, em 1905, para contar isso, mas o que vem antes é o interesse em discutir o grande tema e não a narrativa que o justifica. Que é, a meu ver, como você colocou aí, é o que faz a grande literatura, são os temas, os temas universais, os temas humanos, essencialmente humanos, sejam eles lá quais forem, que épocas se passem, mas a gente vai deixar ali uma marca, uma contribuição para a própria humanidade, vamos dizer assim, não só para a literatura, tanto é que vários desses grandes clássicos, eles influenciam ideias, eles encaminham questões, eles abrem debates, às vezes, eles abrem debates, eles inauguram debates nas suas épocas, uma questão colocada. E o que você falou é bem interessante. Isso extrapola, isso extrapola a literatura. Ainda respondendo à Adriana, nós podemos pensar o seguinte, por exemplo, se for um livro apenas com o objetivo de defender uma causa, o que vai acontecer? Aquela pessoa que é contra aquela causa, feminina mesmo. O sujeito é machista, ele pega e lê esse livro. Ai, 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 o mulherado não para de reclamar. Oh, cala a boca, mulher. Ele vai fazer isso. Agora, se for uma grande obra literária, aquilo vai fazer, gente, eu sou o homem que está nesse livro aqui. Ele vai se obrigar a repensar a sua posição. Movido pelo quê? Pela narrativa? Não. Mas pelo valor estético daquela obra. Então, por isso que o tema não pode vir depois do folhetim. Tem que ser antes. Sim. Que é isso que vai acontecer. Esse debate talvez está mudando, sabe? Ou seja, para você convencer alguém que não está... Por exemplo, fazer com que uma moça que está engajada na luta goste desse livro é fácil. Agora, você fazer alguém que não está engajado ver naquilo ali uma discussão válida é muito mais difícil. E aí que está o desafio da literatura. Fora, Ademir, que ainda tem um outro problema. Quando você faz literatura... Vamos até ampliar arte, né? Voltar até no sentido mais... Arte panfletária. E aqui não vai uma crítica nossa, minha, Rogério, ou do Ademir contra a arte panfletária. A literatura panfletária. Isso aí é uma proposta, é uma escolha do escritor. do poeta, enfim, da poeta. Mas, quando você faz isso, você tem que ter em mente, qualquer um de nós, do melhor ao pior escritor, da melhor à pior escritora, que você vai perder um público. Teoricamente, de saída, já tem algumas pessoas, um grupo indeterminado, indefinido, de pessoas que não vão te ler, justamente porque não congregam, não se congraçam, não são concordes, não estão consoantes àquela tua causa. Então, esse pessoal que não pensa como você, dificilmente ele vai querer ler o seu livro. Só aquelas pessoas que, de fato, pensem, acreditam, levantem as mesmas bandeiras, recebam essa obra de forma, assim, enfim, recebam bem e talvez até gostem ou podem não gostar, porque também o livro pode ser ruim, alguém vai ler e diz assim, ah, mas isso aqui não dá conta da causa. E enquanto, enfim, se você fizer isso, você, de alguma forma, você descarta, eu penso assim, não sei se você concorda, metade de um público ou um mais, às vezes, se você for minoria, talvez até, você perde público. Também, também, exato. Mas lembrando aquela coisa do que eu falei, para além da proposta política, você tem que ter uma proposta humana. A proposta política tem que estar dentro da proposta humana. Se for humano, é válido. Se for político, também é válido, mas é sectário. Sim, verdade. Vamos retornar aqui, a gente, mais uma vez, agradece as questões, as participações, Roberta Ribeiro, Adriana Gama, grande abraço. os demais amigos e amigas que estão aqui com a gente ainda. Vamos retomar aqui uma questão, para depois a gente começar a encaminhar para o final da nossa live, desse nosso encontro, agradabilíssimo, falando sobre cultura pop, literatura, cinema. Vamos voltar um pouco ao cinema, Ademir. Como é que você vê a forma como os escritores são representados no cinema, ao longo desse tempo todo de cinéfilo, você com certeza viu coisas belíssimas, como eu vi também. E, às vezes, muitas vezes, não só as biografias, ou recortes da biografia de grandes escritores, geram excelentes filmes, pelo menos assim, com uma estética, com uma questão emocional, ter um lado do belo e tal. e o cinema já nos trouxe grandes exemplos disso. Quando o cinema retrata a literatura, ou retrata a vida de um escritor, ou uma passagem dela, geralmente os resultados são muito bonitos. A gente vai ver aí, ou então o simples encontro do cinema com a literatura, como em Poeta, como em Sociedade de Poetas Mortos, e tantos outros. Como é que você gosta da forma como, em geral, a literatura e os escritores são retratados no cinema? Eu acho que o cinema faz, antes de tudo, uma meia-culpa. Por quê? Pelo seguinte, se nós olharmos a história do cinema enquanto indústria, no caso, o cinema americano, basicamente, que ele contratou grandes talentos. Por exemplo, o Scott Fitzgerald, ele trabalhou como roteirista um certo período, não fez nada, ele ficava lá só bebendo nos estúdios e ainda acabava não escrevendo nada, não fez a gosto de propósito de roteiro, nenhum foi aceito, mas já era um grande escritor, já havia feito um grande guedes. Mas foi para Hollywood, foi ignorado. O Sartre, o Sartre, o grande filósofo, ele chegou a escrever um roteiro junto com o John Huston, que também foi jogado para as traças. Ou seja, a indústria do cinema não quer saber muito de escritor pelo seguinte, porque o escritor é, sobretudo, um artista independente. O que quer dizer com isso? Se você quiser agora, você escreve o livro e o livro está ali, ele existe. Se ninguém vai ler, isso é outro problema. Agora, o cinema não. O cinema é uma arte que exige estrutura industrial. Então, o que acontece? É uma ferramenta de várias engrenagens e que tem peça-chave. A peça-chave principal para essa estética é o diretor. Então, o diretor, muitas vezes, ele usa o trabalho do escritor, mas se ele discorda do trabalho do escritor, ele vai mudar tudo. E a segunda peça é o produtor, que está acima do diretor. Então, o cara, o que vai dar dinheiro? Porque é uma arte que é o cara. Então, o que aconteceu? Na história de Hollywood, os escritores sempre foram muito maltratados. A não ser aquele que é também diretor, que é o caso do Woody Allen, que é o caso do Tarantino, que eles produzem a sua literatura e a transformam em cinema imediatamente. É por isso que eu disse que é uma meia culpa. Ou seja, Hollywood tratou tão mal os escritores que quando ele reflete-se dos escritores, ele tem que tratar de uma maneira muito bonita. Por exemplo, recentemente, houve a biografia do Tolkien, que ficou um filme muito interessante, muito bonito. O próprio Carterio Poeta, que, na minha opinião, o filme é muito superior, não é nem superior, é muito superior ao livro do Esquermata. É muito melhor resolver o arestas que tinha ali e tal, e mostrou Neruda como uma grande figura. Então, tem exemplos espetaculares. Eu acho que esses são dois que valem a pena ser retratados. Esse do Tolkien eu gostei muito. O Carterio Poeta é um clássico. Então, ou seja, eu gosto de livros, de filmes sobre livros. Por exemplo, tem o que eu gosto muito, embora tenha alguns problemas sérios, que é um do Romão Polanski, chamado O Sétimo Portal, que fala a história de um caçador de livros raros, que é feito até pelo Johnny Depp. O Johnny Depp sério. Não o Donnie Depp fazendo Johnny Depp-se. Ah, é. O Johnny Depp sério, interpretando de verdade. É verdade. Por sinal, ele tem cada vez menos. Atualmente, ele tem cada vez menos interpretado. Ele não tem sido mais o Johnny Depp. O Johnny Depp. Com certeza. Ele virou o Jack Sparrow. E aí, pronto. Alguns milhões fazem isso com a pessoa. Mas esse filme é um filme dos anos 90. Fica muito sério. Fala sobre essa questão do universo do livro, que é uma coisa que eu gosto muito. Tem um livro chamado As Palavras, que eu gosto muito também. Tem muito essa coisa, essa história de alguém que roubou o livro de alguém. Aquela coisa, alguém escreveu uma obra-prima. Mortal Chegar também conta essa história. Alguém escreveu uma obra-prima. Esse livro é roubado e alguém fica faloso com essa família roubada. Tem um filme sobre escritores que eu gosto muito chamado É um com Michael Douglas. Como é que é? Garotos... Garotos... É um título... Esses títulos brasileiros meio bobos. Sim. Mas, enfim, eu não me lembro do título agora. Mas o título americano acho que é Golden Boys. Golden Boys. É The Golden Boys. É verdade. Mas eu não me lembro agora. Mas é a história de um escritor que escreveu um livro que ficou famoso que é feito pelo Michael Douglas. Garotos Incríveis no Brasil. Garotos Incríveis. Que tem ali o Tobey Maguire ou o Robert Downey antes de ser o Homem de Ferro e antes de ser o Homem-Aranha. O primeiro encontro dos dois ali. Mas esse livro é bem interessante porque mostra esse escritor que é feito pelo Michael Douglas que ele escreveu uma grande obra e depois nunca mais fez nada. E o espectador é levado a pensar que ele nunca mais escreveu nada. Só que no final do filme nós descobrimos que ele escreveu um livro gigante de umas 5 mil páginas que ele não conseguiu parar de escrever. E o que acontece? Uma aluna dele pega o livro para ler e fala para ele Professor o senhor tem que entender o seguinte aquilo que o senhor nos fala e aí é bom para o nosso papo escrever é fazer escolhas você não precisa colocar tudo e quando ela fala isso tem uma reviravolta na trama ele acaba perdendo o livro todo e ele volta para casa disposto a reescrever o livro e aí ele faz as escolhas ou seja escrever é fazer escolhas veja esse filme muito bom Isso é uma lição uma lição e tanto para nós todos que escrevemos e de fato isso resume bem se você for querer dizer o que é escrever dentre tantas definições possíveis é fazer escolhas porque quando a gente escreve a gente deixa a coisa fora a gente corta a gente põe outra remodela aí diz não, assim vai ficar mais bonito não, aqui vai ter um impacto maior às vezes você tira coisas e faz escolhas nesse ato de fazer escolhas você tira coisas que você acha que está cortando um pedaço de si não eu não queria eu não queria tirar isso aqui mas infelizmente não está encaixando não está saindo bem aí a gente pode pular agora para a poesia a Adriana Gama que fez a pergunta agora há pouco ela é poeta aqui em Maranhão e ela também levou aquela que nós demos a resposta que você deu e que a gente refletiu aqui para o lado da poesia também porque de fato só mudando de gênero do estilo mas a questão também da poesia engajada é celebrada por alguns e é vista como uma coisa ruim por outros foi o que ela colocou aqui e aí eu vou voltar vou voltar não já que nós ainda não tocamos tanto na poesia poesia é aquele gênero que foi o primeiro que surgiu vamos dizer assim a rainha da literatura durante muito tempo lá nos gregos no início dessa poesia que era mais falada do que escrita antes do início da escrita e depois passou a ser escrita e aí depois pede o lugar para o romance e vem aquelas questões de forma e de escolas e hoje parece que quem escreve poesia isso é uma grande angústia de todos nós e aí eu falo também de dentro desse lugar ela também deve ter a gente tem aquela sensação de bem hoje só existem alguns algumas tendências não é possível mais falar em escolas não trabalhamos mais com esse tipo de ideia e também que parece que todas as formas e experimentos já foram tentados e se exauriram então a poesia hoje vira também uma angústia porque a gente fica buscando esse lugar dentro da poesia e aí a escrita da poesia também requer uma outra pegada que é totalmente diferente do conto da novela do romance do microcontro tem outros gêneros que foram surgindo que são bem mais recentes são bebês e a gente fica nesse nesse beco sem saída como fazer poesia parecer algo interessante quando todas as fórmulas já foram tentadas os experimentalismos concretismo as vanguardas as experiências visuais os grafismos o romantismo lá mais pesado enfim e todas as suas fases isso daí é um desafio maior você não acha que hoje em dia é mais difícil escrever poesia do que dedicar-se a esses outros gêneros além disso o fato também de o público da poesia ser um público muito mais restrito do que o público da ficção da não ficção do conto que é muito popular ainda embora já não seja tanto quanto foi antes eu acho e do romance desses outros romances não fica um negócio um tanto inglório para nós poetas sim sim com certeza eu eu sou do grupo do 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 dizer que ele nunca escreveu um verso na vida né eu também nunca escrevi um verso na vida mas por quê porque eu tenho a humildade de dizer que eu não tenho voz poética não adianta eu posso escrever conto, romance e saio e saio e tal mas se eu escrever poesia eu vou sentir que eu estou imitando alguém né eu até poderia fazer isso né eu acho que eu acabaria imitando até mais ou menos bem ali o João Cabral né que é o meu preferido a dicção dele eu conheço bem mas seria uma coisa totalmente artificial então eu não faço mas eu leio bastante poesia é é é eu acho que o grande desafio da poesia é talvez o mesmo desafio de de todas as outras artes literárias mas talvez a poesia seja o mais fácil de ser realizado que é o seguinte é a alta literatura hoje ela tem que fazer o casamento entre é a cultura erudita e a cultura pobre o que eu quero dizer com isso não podemos esquecer é que o mundo evolui então os temas evoluem então por exemplo o romantismo de hoje ele não pode ser o romantismo do século XIX então por exemplo você vai um poeta romântico ele vai ter que pensar por exemplo na relação de um sei lá um super baby né pra quem não está familiarizado são aquelas garotas né ou rapazes né que são jovens e colocam anúncios pra ter é o 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 sugerman que são adultos que vão cuidar deles como que é possível você pensar esse tipo de relação que é totalmente moderna né que é do nosso tempo e que pode até ter elementos ali de superficialidade mas assim está aqui então portanto é humano ou seja é um tema extremamente rico pra ser explorado pelo 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 o 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 ele pode ficar talvez preso a fórmulas antigas né então o desafio é esse qual é o romantismo dos tempos não românticos né qual é o romantismo dos tempos é é é como diria o Bauman né ou seja o grande desafio na minha opinião é esse né é pegar todo o peso e as fórmulas né sei lá a fórmula do soneto por exemplo que é a fórmula fixa o mesmo verso lido e tal discutir temáticas modernas temáticas contemporâneas né por exemplo é tem muitas pessoas fazendo atualmente poemas sobre a quarentena né sim tem muito muito a maioria tem excesso eu acho que tem excesso é eu falei exatamente que começou é conversando com os amigos poetas eu disse aguardem que daqui a mais um tempo nós vamos ver uma enxurrada de livros que vão vão sair pós-pandemia que vão ser literatura sobre a pandemia aí vai ter romance da pandemia poema milhares de poemas da pandemia exatamente exatamente ou seja vai ter um monte aí agora quais vão sair do óbvio de falar estou trancado aqui não sei o que mas por exemplo se a pessoa falar digamos que ela ficou trancada assistindo Netflix e conseguir transformar isso na reflexão poética ou seja a minha realidade presa está pensando aqui agora está ampliada porque eu estou vendo documentário da Geographic que se passa na África na savana africana ou seja ele não está mais preso porque ele agora está na savana o espírito dele está lá mas ao mesmo tempo está preso aqui ou seja mas usando a Netflix como essa ponte é possível mas se você ficar preso na fórmula antiga clássica eu diria até gasta é um problema agora os desafios da arte é sempre esse é sempre dialogar com o seu tempo só que algumas algumas fórmulas sempre ficam presas e é interessante observar isso por exemplo eu vejo que a por exemplo a música erudita e a e a e a pintura o que aconteceu com essas duas fórmulas de arte e que a poesia está quase no meio tempo quase chegando nessa o que aconteceu é o seguinte enquanto a a a literatura romanesca o romance chegou no limite ali com o com o 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 que não dá para passar o que a gente vai fazer vamos retroceder e repensar a partir de elementos narrativos e o que aconteceu surgiam as novas novelas novos romances que discutem temas contemporâneos modernos e tal o que aconteceu com a música e com as artes plásticas chegou no limite da linguagem não vamos ultrapassar esse limite o que aconteceu se separou do público não existe mais público sim tanto é assim que quando nós vamos em um conceito de música erudita nós escutamos o que? nós escutamos é Beethoven é é Tchaikovsky é Bach no março chega ali no male século XX talvez um 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 Vila Lobos Vila Lobos um Sagração da Primavera que são coisas mais modernas mas não vai porque porque depois disso é tão experimentalismo né que o público de concerto não consome né aconteceu a mesma coisa que as artes plásticas né chegou no limite da linguagem né o que que importa agora o que importa agora é o conceito o conceito são interesses para outros artistas o público das artes plásticas são outros artistas é com a literatura do caso é é é narrativa não existe isso o público está aberto a poesia quase chega no que aconteceu com a música e com as artes plásticas é é tornou-se um gênero de nicho tornou-se quem a maior parte de quem lê poesia são poetas mas por quê é porque não se abriu em grande parte para discutir esses novos temas o que que é o novo amor o que que é o novo lirismo né que é ficar preso em fórmulas antigas mas muitas vezes usando esquemas literários complexos para justificar as fórmulas antigas que aí é uma armadilha né que acaba sendo muito circular e o que acontece o nosso tempo acaba ficando esquecido pelo menos é a leitura que eu faço não sendo um poeta infelizmente não tenho esse talento não mas é uma leitura que realmente bate com o que eu penso e com o que eu tenho discutido nos meus grupos né eu também tenho grupos de estudo com outros poetas que tem uma trajetória muito mais vasta do que a minha e que já tem estrada e vivência e estudo e é por aí mesmo como você falou Ademir a gente fica preso a essas formas antigas e tem esses modelos antigos tentando trabalhar com a linguagem já nesse seu limite né você citou muito bem os exemplos da música e das artes né quando vai trabalhar só com conceito e realmente o público não quer conceito música minimalista é aquela música que enfim infrações ou que não tem uma cadência muito enfim quem é que vai pagar vai pagar uma entrada um bilhete um ingresso para ir assistir um um compositor erudito contemporâneo fazendo uma música incompreensível né não tem como você ler não tem como você fruir usufruir daquilo da mesma forma a poesia é lembrando a gente pode lembrar Roja que esse tipo de trabalho tem muito valor é muito importante só que é fundamental nós pontuarmos que o diálogo dele com o público é difícil né então quer dizer colocou-se o elemento vanguardista como valor máximo né mas é claro que o artista que compõe esse tipo de obra ele sabe o que ele está fazendo agora qual o interesse dele em dialogar com o público né então o que eu levanto fundamentalmente é isso né então o desafio é isso é você inovar na forma mas tendo essa possibilidade de diálogo isso pra mim é o mais complexo e é um grande desafio é o grande desafio pros poetas e pros outros também né pros músicos pros quem produz audiovisual enfim realmente porque a gente pressupõe um público né como você falou do cinema o cinema você já imaginou você gastar dinheiro empreender né porque é uma indústria mesmo é um negócio e ninguém assistir teu filme é um fracasso retumbante até porque ele é feito pra ser visto o cinema é feito pra ser visto é feito pras pessoas irem lá né ou lá ao cinema ou depois nas suas casas quando já enfim mas é ir lá ver ouvir emocionar-se ter aquela experiência catártica sensorial e se isso não acontece é um fracasso retumbante um livro de repente você pode até lançar um livro que pouca gente leia ou só alguns leiam mas ainda vai vai lá alguém um dia pode ler né não leu naquele momento né mas o teu livro vai ficar lá na estante alguém pode ser que essa geração não leia outra leia e com o cinema não é isso né e aí voltando pra poesia a gente tem realmente que tem que ter essa consciência tem a dificuldade de você propor esse diálogo com o teu público né no caso da poesia fica mais restrito porque acaba sendo lido pelos pares né o poeta é lido pelo outro poeta ou poeta em formação ou um poeta mesmo já maduro e o que torna uma coisa mais complicada porque é muito cruel né você é lido por pessoas que podem até desqualificar o teu trabalho porque vão dizer ah aqui falta isso não tem maturidade ele não tem ainda a sua o seu é sua não encontrou o seu eu né sua personalidade sua seu estilo próprio né seu desenho seu eu lírico não aparece aqui né não tem ainda sua face e sua assinatura ou é cópia daquilo ou é só aquela tal da angústia da influência né que você fala também e um dos seus conviver com o cânone com os que estão em cima do teu teus ombros que já construíram obras e aí tudo que você faz você tem que olhar pra trás e pedir licença aí que eu vou escrever uma coisa que talvez pareça com o que vocês escreveram é isso não evitá-los enfim então é muito difícil pra poesia né agora eu vou ler aqui uma participação a gente falando sobre a música o Carlos Augusto Silva muito obrigado Carlos Augusto por estar conosco aqui deixou aqui uma participação falando que assistiu a nona de Mala no municipal de São Paulo e saiu exausto como se tivesse estudado um canto de Ulisses exausto mas maravilhado né falando daquela experiência com a música erudita né Mário inclusive me parece que talvez seja até o limite do que vamos dizer assim é comercial em termos temporais que eu me refiro poucos compositores depois dele saem da academia mas Mala inclusive tornou-se bastante popular popular entre aspas assim muito consumido nas orquestras muitas gravações né nos últimos anos e aí a nossa Adriana Gama fala aqui que a poesia tem que considerar o horizonte de ideias que move o mundo contemporâneo aí atualizar a linguagem como você falou né a poesia e então amigos e amigas já encaminhando para o final da nossa live quero agradecer a todos vamos só fechar com algumas outras questões aqui mais rápidas eu com o professor Ademir nesse nessa noite de literatura de cinema de cultura pop de polêmicas né de histórias polêmicas quem sabe depois a gente volte num outro momento para falar das polêmicas o que é ser um polemista como é que como é que é escrever para gerar a lacração né como é que é escrever para lacrar né falar falar aqui com com você Adelie para a gente encaminhar para o final como é que tem sido o desafio ou como é que é hoje o desafio do ensino da literatura hoje para essa nova geração que tem todas essas questões que você já colocou lá no início no meio das nossas falas tem todos esses apelos tem todas essas né essas mídias essas coisas todas como é ser professor dentro dessa configuração atual é mais desafiador é mais fácil é muito mais difícil né e ser escritor a gente sabe que já é complicado e ser leitor como é que é isso daí Bom assim eu não tenho a pretensão de ensinar a história da literatura primeiro porque não é a minha a minha formação né eu nem me vejo capaz de fazer isso então o que que eu faço eu nesse curso em particular de escrita criativa a ideia é usar um pouco da minha experiência enquanto leitor né e algum conhecimento que eu tenho da parte histórica e tal da literatura aplicando-a a partir de métodos que eu conheço como historiador que é a minha formação de historiador não necessariamente em letras como você está fazendo tal como o próprio Carlos é especialista nisso não é o meu caso então o que que eu faço a minha ideia é qual é a visão que eu tenho com relação à literatura e como fazer com que um um estudante que queira que queira escrever tal não caia em certas armadilhas porque quando nós estamos lendo ou assistindo filme né pelo menos eu sou assim nós sempre temos um olho para o erro né então eu eu vejo muito isso né às vezes a obra de arte está quase que perfeita só que eu vejo o erro então é aquele meio que salta os olhos ele brilha assim diante dos nossos olhos né então como não fazer aquele erro como não cometer aquele erro como você escapar disso então a minha proposta de certa forma é essa usar aquela experiência que eu tenho escrevendo literatura para tentar fazer olha existem essas e essas fórmulas para tentarmos fazer um produto estético melhor sempre buscando isso buscando a ideia de que mais importante do que a narrativa o princípio da peripécia o fundamental é o que você quer comunicar qual é o seu tema né e o que há de humano nisso tanto na produção quanto na no consumo então por exemplo quando eu leio ou então quando eu vejo filme eu separo muito bem tem certas coisas que eu vejo ou escuto para estudar por exemplo há algum tempo eu estava dirigindo trabalho e tal ouvindo ouvindo ópera né não porque eu seja aficionado por ópera porque na verdade eu sou pouco musical na verdade é um grande erro de formação que eu tenho eu sou pouco musical mas exatamente para conhecer eu ia escutando e depois quando eu voltava eu li o libreto mas para que? para nós termos uma noção do que nós estamos consumindo ou seja quando nós estamos consumindo algo que é para diversão e isso tem um peso e um valor que deve ser considerado né nós sabemos agora quando é algo que vai além disso nós sabemos também que é talvez o grande problema né dessa geração de leituras que nós estamos vendo como nós comentamos no comecinho da nossa da nossa conversa ou seja no final das contas é tudo uma questão de consciência né porque como diz o Oscar Wilde né citando ele de novo né nós falamos do começo lemos demais para ser letrado né quer dizer hoje em dia o acesso é muito grande então se você não tiver essa possibilidade de realizar um filtro e esse filtro pode ser via por exemplo para tradição crítica é um filtro né ou então é o próprio cânone né então você tem que ter pelo menos as suas ferramentas pessoais para identificar quando uma obra é interessante e quando não né grande parte da polêmica das polêmicas que eu que eu me envolvo a última foi sobre o Coringa né esse filme foi lançado recentemente que eu sou a única pessoa do mundo que não gostou né não gostou do filme não gostei não gostei não gostei nada assim eu achei o filme muito ruim até a atuação do Raquel foi tão elogiado eu achei ruim mas o que acontece eu explico isso num artigo que eu escrevi né só que as pessoas muitas vezes estão tão encantadas com a forma plástica da apresentação do produto que elas não conseguem vamos dizer assim vislumbrar os elementos internos que acabam sendo frágeis né nesse caso do Coringa tem muitos posso até comentar depois se bem que hoje não vai dar tempo você decide mas ferramentas que muitas vezes são ferramentas que muitas vezes nós temos que criar né nós temos que desenvolvê-las para que elas não caírem para não cairmos em armadilhas né que é a armadilha de achar que o que mais ou menos é ótimo e o que parece ruim na verdade é bom e as vezes o que é bom na verdade é ruim também ou seja fazer essa você ter essas percepções que é o desafio também baita desafio agora e outra coisa você tem que saber também se você quer se desafiar porque as vezes você é um leitor de que você se lê para se divertir né quer dizer eu acho que também nós temos que colocar um peso muito grande em cima do leitor no sentido de fazer com que ele se esfinta na obrigação de ser um erudito talvez não é o caso né mas ter aquele mínimo de percepção né que é o famoso verniz cultural né isso eu acho que todo mundo tem que ter né aquela capacidade que você tem de ir em uma festa e discutir de forma inteligente sobre mais do que dois ou três temas né mais do que a novela do que o Big Brother sim aí você falou de uma de algo que me lembrou aquela questão já já não tão mais tão nova mas que ainda ressoa que é da questão da morte do autor né quando o Roland Barthes fala que agora o leitor depois que o autor escreveu a obra não lhe pertence mais o diálogo a interpretação enfim quem vai dar é o leitor então mas não é também tanto tanto assim né que leitor é esse que vai dar essa interpretação se ele não tem as ferramentas se ele não tem a formação do ser leitor e aí a gente vai aqui em dois comentários um do Carlos Augusto Silva que também falou talvez falte disposição para educar o gosto né realmente sim sim em 2015 uma temporada anual de ópera no municipal no final de semana da véspera da estreia promover as palestras para oferecer o mínimo ao público perfeito e a Adriana falou isso Carlos acredito que um trabalho pedagógico precisa ser feito também e aí a gente volta e leva isso não só para a música né que as pessoas não tem o ferramental conceitual teórico estético não tem os juízos estéticos pontos né de gosto né que é a questão lá kantiana da filosofia da arte né que é você tem que ter os juízos tem que ter os valores né a arte ela trabalha com valores com certos princípios que tem que ser formados então há de haver uma pedagogia para que eu possa entender o porquê daquela ópera ser assim o porquê dela ter né dividida em partes em movimentos enfim movimentos em abertura encerramento e tal o porquê da poesia ser escrita daquela forma que não é como um conto que não é como um romance enfim né então pressupõe-se que isso deveria ser ensinado e não é e aí ainda gera mais outro problema que é deixar ao ao relento ao bel prazer e aí a gente vai encontrar aqui ali um 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 leitor que tenha essas ferramentas que tenha essa base né que tenha essa formação essa educação do gosto tanto para ouvir uma música seja lá que gênero musical for né desde dos mais populares aos mais aos mais sofisticados seja de uma literatura como você bem falou que também não é não devamos pensar que toda literatura vai deva exigir o máximo do seu leitor né às vezes a gente quer uma coisa leve para passar o tempo né para rir ou para enfim para tomar ali um pouco daquela daquele momento de prazer de fruição e às vezes a gente quer nós queremos nos deparar com algo grandioso com algo que mude nossa cabeça que mexa com a gente que mexa com as nossas estruturas né que abale que mude o modo de ser que seja um soco no teu queixo no estômago como todas as artes fazem isso né muitas vezes a gente assiste um filme e sai impactado o cinema em vários sentidos né em vários sentidos então é é importante ver isso também né falta a formação do leitor e nesse sentido bem rapidamente é importante lembrarmos também que isso é um elemento histórico né porque se nós olharmos há algumas décadas as pessoas que eram ligadas à leitura que eram ligadas à leitura eram eram uma elite proprietária ou então pessoas de muito talento né o que aconteceu com a difusão da educação que foi uma coisa muito importante esses produtos de cultura tornaram também produtos pop né quando surgiu a cultura pop né que é diferente de cultura popular que é outra coisa ou seja é aquela geração de um de um é de um machado de Assis de um de um de um de um de um aquele que estava olhando essas figuras aí era numericamente bem menor do que hoje né mas o que acontecia havia um ambiente social embora muito restrito né que apreciava essa sofisticação o que aconteceu nós tivemos que ampliar mas ao mesmo tempo diminuir a a o impacto das coisas e o peso das discussões para que para tentar alcançar o máximo possível de elementos a maior prova disso é a própria difusão da música porque não vamos nos esquecer que Mozart era música popular em sua época Frank Sinatra era música popular em sua época perfeito né e tornaram-se clássicos por quê porque o clássico no sentido também de Eteros mas no sentido de obras sofisticadas e tudo mais mas por quê porque o gosto médio ele foi se difundindo o acesso a informação e a produtos foi se difundindo e os produtores de cultura não podiam mais arriscar porque agora eram valores que estavam envolvidos de produção e de venda aquela coisa toda o que eles fizeram então cada vez mais diminuíram os elementos estéticos envolvidos na obra de arte aquilo que nós discutimos com o Huxley né para tentar fazer com que o alcance seja cada vez maior né ou seja eu esse é o problema de um lado nós temos a difusão muito maior mas que obriga uma meio de utilização do produto para alcançar mais gente né a difusão da do ensino gerou isso né que por um lado foi uma coisa muito positiva né mas que gerou esse essa situação que nós estamos hoje todo mundo lê né mas o que lê né perfeito o que lê e como lê ainda tem isso também né como lê lê certo lê errado e me lembrei aqui também da da questão da decadência do gosto né e da audição lá do Wokheimer do Adorno quando a indústria de a indústria de massa a indústria cultural gerou esse efeito negativo né que você falou aí tinham pessoas que tinham uma formação muito muito elitista talvez e conseguiam ser os ideais leitores os ideais cultores da música e hoje nós não temos mais porque é produzido em escala muito larga muito grande muito vasta e até houve a questão da decadência da audição né no sentido do gosto também ele decai né ele se ele se depaupera ele ele deixa de ter aqueles padrões estéticos que que orientavam o gosto para a música para a leitura e de igual maneira quem consome né também consome de forma rasteira e aí não tem nem sequer os elementos para dizer ó isso aqui é bom né e aí a gente ia entrar numa outra polêmica se a gente fosse começar aqui outro debate o que é bom que não é em arte em literatura mas não tem essas os critérios né os básicos para poder avaliar que aquilo realmente cumpre com sua tarefa né cumpre com sua função de arte mas aí está o perigo do outro lado também né que é o perigo do elitismo né porque por exemplo eu não tenho nenhum problema em dizer que o Adorno errou sim sim errou porque vamos pegar o exemplo clássico dele né não tem como dizer que Beatles não é extremamente sofisticado né e ele colocava todos jazz também ele tinha uma eu não sei até hoje eu não entendo inclusive quando eu dou alguma palestra que eu falo da indústria cultural que eu chego nesse ponto eu desço pauladas mesmo na cabeça do Adorno do Alkheim porque ele não tinha base para falar isso ele não tinha os elementos talvez ele não fosse sequer um um ouvinte de rock né ou do pop se o rock for que os Beatles mas aí talvez até tivesse um certo uma certa orgeriza uma antipatia pelo jazz e aí isso leva ele a escrever contra o jazz contra os Beatles né sim mas aí entra naquela discussão que nós estamos tendo sobre poesia né que como eu disse o grande desafio é trazer os temas modernos eu acho que o que o Adorno conseguiu fazer foi talvez por antipatia parar para pensar não o que esses garotos estão fazendo não só eles mas o próprio o que esses garotos estão fazendo é discutir o mundo deles a partir de ferramentas que eles têm né e os próximos músicos de jazz também né que que eram muito sofisticados por exemplo muito do preconceito acaba entrando aí recentemente eu fiz para a Buda uma 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 lista das 15 maiores duplas sertanejas do de todos os tempos e isso eu citei alguns ali inclusive falando de umas que eu pessoalmente não gosto de Zé Lickamarga e Luciano mas eles são muito influentes só que muitos comentários eles eram preconceituosos no seguinte sentido ah não isso aí é tudo porcaria não sei o que mas vamos mesmo vamos baixar a bola tem alguns caras ali que se tivessem nascido na Europa seriam grandes múltiplos eruditos só que eles nasceram numa cultura caipira e eles pegaram aquela cultura caipira e transformaram aquilo em grande arte e mesmo até é é é é de questão vocal mesmo né por exemplo um dos maiores tenores de todos os tempos o Carlos vai dizer que isso é um absurdo mas é o é Dalvan da dupla do Duque e Dalvan só que ele nunca foi treinado por quê? porque ele era um cara que nasceu no meio do mato e ele ele cantou o que ele conhece mas a voz dele é espetacular né ou seja nós temos que ter muito cuidado para não cairmos na armadilha do adorno para para e acharmos que tudo deve ser também julgado por por esse elemento da tradução estética de milênios não nós temos que tentar entender o nosso mundo a partir dos elementos que ele nos apresenta porque não adianta demonizar o nosso mundo nosso mundo está aí nós temos que entendê-lo verdade e aí a gente vê que ele errou de parâmetro ele errou essa parâmetro errou profundamente profundamente ele contribuiu com uma discussão que é importante que eu acho que essa da questão da decadência do gosto da audição eu acho que de fato ocorreu sim de alguma maneira mas o exemplo que você trouxe acaba nos mostrando que não não é bem assim ou seja mesmo dentro de um gênero como um sertanejo você tem os Mozart do sertanejo você tem os Beethoven você tem os Bach do sertanejo isso é inegável como tem também o Tiririca do sertanejo né sim exatamente botando aqui eu estou jogando Tiririca no meio e mesmo em outros gêneros por exemplo hoje em dia o Carlinhos Brau por exemplo ele meio que virou piada o cara lá do The Voice Kids mas o Carlinhos Brau ele é um dos maiores percussionistas do mundo verdade o que ele fez com a Timbalada é uma coisa espetacular que é um dos maiores espetáculos do mundo você ver a Timbalada tocando ali só que aconteceu quando ele se torna uma figura pop ele tem que capitalizar isso e ver essa figura televisiva meio boba mas em termos de talento em termos de percussão ele é espetacular negado só para dar um exemplo é um dentre tantos que a gente poderia dar é isso então aqui vou ler aqui o último comentário do Carlos Augusto Silva mais uma vez obrigado ele fala aqui de um exemplo que eu sei ver se um livro ele fala aqui uma última pontuação professores de literatura dificilmente podem ensinar a fazer arte sim ensino a apreciar e avaliar perfeito só um escritor pode fazer isso o domínio da análise é distinto da criação concordo plenamente por exemplo eu sei ver se um livro em construção fracassará mas não sei sugerir um rumo ao livro ruim ótimo o Ademir ficcionista é um especialista em consertar narrativas cujo destino seria o abismo falta mesmo essa generosidade antropológica de vocês mas respeito obrigado Carlos é verdade é verdade mas sabe que eu faço muito isso eu tenho uma série quem me acompanha lá no instagram pode me acompanhar por exemplo quando saiu aquela segunda trilogia de star wars eu detestei então eu peguei não vamos apagar aquilo tudo aí eu peguei reconstruí reescrevi o roteiro pronto pra mim o que conta é a minha versão aquilo pode apagar não vale é uma brincadeira que eu faço obviamente é o direct é o corte do diretor né exatamente ou seja eu cortei o diretor fora e o que vale é o outro fez a versão alternativa exatamente Ademir foi um grande prazer passar essas duas horas aqui ao seu lado virtualmente deixando já esse abraço aqui nessa conexão Maranhão Goiás São Luís São Luís Goiânia muito bom a gente poder conversar de coisas que a gente ama cinema música literatura poesia arte cultura com a participação dos nossos amigos aqui que estiveram conosco até agora quero deixar um grande abraço Adriana Gama Carlos Augusto Silva Roberta Ribeiro o nosso Arthur Prazeres enfim e dizer que em breve a gente deve voltar com algum outro tema ou outro convidado ou quem sabe a gente pode também bolar mais pra frente um outro enfoque um outro tema pra conversar também aqui com o nosso amigo Ademir com certeza que será já muito bem-vindo aqui sempre né desde já então Ademir um grande abraço muito obrigado por ter participado dessa noite comigo aqui com a gente deixe aí suas palavras finais pra gente poder encerrar a transmissão bom eu agradeço o convite eu gostei muito do seu canal é um canal muito interessante e fico honrado de ter agora um cantinho aí junto a tantos debates interessantes que você faz de filosofia de direito de literatura então pra mim foi uma honra e estou sempre à disposição aqui pra outros debates outras polêmicas e outras coisas enquanto o fim do mundo está acabando né enquanto o fim do mundo está acontecendo enfim voltaremos ainda com certeza então pessoal muito obrigado obrigado também você obrigado boa noite tenha um bom final de noite boa noite a todos todos os amigos amigas que participaram deixar seus comentários impressões perguntas uma grande noite pra vocês e até a próxima até a próxima